Música Estamos de volta com o programa Enigmas, mas infelizmente nossa pauta acabou. É isso mesmo, mas não se preocupe, no próximo programa novos convidados, novos assuntos interessantíssimos. Interessantíssimos mesmo, Skatia Gaia, porque aqui no Enigmas espiritualidade é cultura. E cultura espiritualiza. Muito obrigada, Eduardo. Gratidão, Eduardo, gratidão. Obrigado, agradeço a ambas e a Rosana, a Dari, por meio delas, eu pude conhecê-las e chegar aqui. Muito obrigada. Um beijo para você, Rosana. Beijão, até o próximo. Um beijo para você, Rosana.